Uma idosa teria sido agredida pelo próprio filho. O caso aconteceu na cidade de Poço de Caldas, no sul de Minas. A polícia militar ainda encontrou na casa, onde as agressões aconteceram, um cigarro de maconha. Olha o que você vê. Além de maconheiro, covarde de bater na própria mãe. Vamos ver, balança aí. Segundo a polícia militar, algumas pessoas fizeram uma denúncia dizendo que uma idosa de 65 anos estava sendo agredida pelo próprio filho, que tem 29 anos. O caso estaria acontecendo em uma residência que fica no bairro Vila Rica. Os militares então foram até o local e teriam encontrado essa vítima com ferimentos pelo corpo. O homem estaria escondido no banheiro. A polícia conversou com esse suspeito, que depois de algum tempo saiu e acabou sendo preso. Os militares sentiram um cheiro muito forte de maconha vindo do banheiro. E quando entraram lá no local, encontraram um cigarrinho de maconha. O cigarrinho foi apreendido, o homem foi preso e conduzido à delegacia de Poços de Caldas. O motivo das agressões não foi divulgado pela polícia.